Bom dia, eu sou Vitória Alvarez, realizadora do Bloqueio, junto com o Santander La Roche, da equipe que nós temos também as produtoras, a Itália e a Dora Murim, que estão aqui, e Nicolau Domingos, que está ali também, fez parte das duas equipes, na verdade. Nic também fez desenho de som de Bloqueio. O nosso processo foi um processo bem atípico e bem diferente dos ministros ali. Foi um filme muito gente, Bloqueio, há quatro meses atrás nem havia paralisação ainda dos caminhoneiros e hoje a gente já mostrou o filme ontem aqui em Brasília, hoje vai ter mais uma sessão. E foi um filme feito pela necessidade, na urgência, com financiamento 100% independente, próprio. A gente viu o que estava acontecendo, ficamos muito confusos e muito inquietos com essa atmosfera muito emaranhada de narrativas e sem entender o que estava havendo ali. E foi isso que nos impulsionou alugar um carro e pegar a câmera que a gente tem e se deslocar até um ponto de bloqueio. Foi em Seropédica, na BR-116, na Dutra, no caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo. Filmamos durante três dias, temos nove horas de material bruto, então é um filme super inchoso. E montamos em uma semana, porque nós acreditamos que era importante conversar sobre esse filme o quanto antes. Então, queríamos agradecer mais uma vez ao Festival de Brasília também por ter feito essa mesma aposta e eu já tinha acreditado que era importante ser visto e ser debatido. Obrigada.